Outra coisa também que a gente falou até na outra live da questão que a FTC levantou o argumento do Starfield, do Redfall e tal, e que a gente falou isso, cara, os caras não entendem a indústria, eles não entendem que você pegar uma franquia nova e deixar exclusiva é diferente de uma franquia antiga e transformar em exclusiva e tal. E aí o próprio Jim Ryan falou que o Jim Ryan não vê nenhum problema na exclusividade do Starfield. Ele falou, cara, gostar eu não gosto, mas tá bom, sabe qual é? Porque eles fazem, velho. É lógico. Então assim, se eu não falar, os caras da FTC estão muito mal preparados pra esse negócio aqui, sabe? A juíza também, mas a juíza não escolhe ser colocada lá, né? Tipo, na verdade, acha um juiz que sabe de joguinho é difícil, né? Também não é um negócio que tem. Eles não estão preparados, eles não esperavam também. É, exatamente. É a correria, meu irmão. E aí, aí esse aqui que foi quente, vazou, mas porque vazou os e-mails do Jim Ryan e tal, com a galera lá, e eles, cara, soltando as farpas. Isso foi o chat do WhatsApp dos caras. É porque assim, eu não consigo entender, sinceramente, sinceramente, que desde que eu tô trabalhando em empresa, né, há muitos anos já, isso, pô, você sabe que você não manda coisas sensíveis, tipo, por e-mail. Por e-mail, o e-mail é um documento, tá certo? E vaza com uma facilidade. O e-mail é uma coisa que vaza. O cara da TI, literalmente, qualquer empresa, tem um piroca da TI que os e-mails passam na frente dele, vê tudo. Então assim, essas merdas vazam. Então você falar certas coisas, falar, tipo, zoar a empresa do amiguinho, do concorrente ali, ali no tete-a-tete, é uma coisa. Sei lá, nas suas coisas pessoais. Agora no e-mail da empresa, a chance disso sair é enorme, né? E aí saiu, né? Aí olha só que coisa louca, tá? A parte do e-mail já havia sido divulgado sobre o Jim Ryan falar que não era sobre a exclusividade do Call of Duty e que ele, a companhia Sony ficaria muito bem se fosse exclusivo, se fosse tal, mas ele nem acredita que isso vai ser exclusivo. Só que o Christopher Deering, que era o maluco do financeiro, né? Não, não, o Christopher Deering era o ex-presidente lá da Europa, tá? Isso. Falou aqui, ó. A resposta de Christopher Deering elevou os ânimos, já que fala sobre como a aquisição será ruim para a Microsoft. E não vai ameaçar a soberania da Sony. O comentário que finalizou era, era melhor anunciar um novo carro elétrico do que a compra da Activision. Aí aqui, ó, ele falou o seguinte, falou, se isso foi uma jogada para acabar com o Playstation 5, eu acho que foi amplamente supervalorizada e não será bem sucedida de maneira significativa. Acredito que a Microsoft possa bancar esse valuation, né, o dinheiro, sem se prejudicar mais do que se beneficiar. Mas não vão perder um segundo de sono sobre o futuro do nosso bebê, o Playstation. Uma observação no final da mensagem. Ele brinca dizendo que a Microsoft sairia... O nosso bebê? Nosso bebê. Ele fala exatamente isso. É, a Microsoft sairia melhor se anunciasse um novo carro elétrico em vez da aquisição da Activision Blizzard. Reforçando que o argumento não foi uma boa ideia. Cara, mas... O mais doido é que esse Christopher Durin nem está mais no Playstation, né, ele é ex-presidente da Sony Europa e acho que ele saiu em 2005, tipo, é muito tempo, ele estava numa troca de e-mail porque ele é consultor hoje em dia, esse cara. E meter essa no e-mail ali, cara, pelo amor de Deus. É melhor ter no celular do carro elétrico. O que ele quis dizer meio ali do que seria um mau negócio é que eles acham que foi muito supervalorizado a compra da Activision. fazendo um mau negócio, que é muito dinheiro numa parada que não vale tanto assim, diz ele, né. É, e assim, eles colocam como... Eles falam também em alguns trechos que como a cultura da Activision é complexa, então, né, e o Bob Coric não é um cara fácil de lidar e o cara não vai largar o outro. Todo mundo está achando que a Microsoft vai comprar isso e o Bob Coric vai vazar, não tem certeza disso. Realmente, são questões que a Microsoft vai ter que lidar. Mas, né, eu, assim, eu discordo um pouco. Eu acho que a Activision Blizzard é uma grande jogada. Pô, pelo amor de Deus, né, cara. Mas ele manda ali que era mais fácil fazer um carro elétrico. Não, anunciar o carro elétrico. Não, tem vestido na área errada, não é videogame. Pois é, tipo, tipo, esses caras não entendem nada, né, tá dizendo, esses caras não entendem nada de videogame, né, tipo, é... Então, você não manda no e-mail essas coisas, entendeu? Não manda no e-mail, não. E teve no Xbox também, né, uma troca de e-mail meio esquisita assim também que... Teve também uma... as trocas dos caras falando de... Tipo, como é que é? Deixa eu ver se eu citar aqui na... Porque eles falando que o cara, né, do... O... Ah, teve uma coisa importante aqui do... Do Xbox também, quanto custou o Hellblade, importante de falar. Não, ele... Não, o Hellblade 1, né, é... Não, não tá aqui, mas é que é mais ou menos assim, o cara do... O diretor financeiro lá da Microsoft ficou assim, cara, é muito dinheiro, tipo, a parada tá assim, vai dar certo, sai, vai... Porque, falando aqui dos jogos da Bethesda exclusivos todos day one no... No Xbox Game Pass, né, é... E o cara do financeiro falou, cara... É o Tim Stewart, né, o CFO da Xbox. Falou assim, tipo, vai... Vocês têm certeza disso? Porque a gente vai perder muita grana não botando esses jogos no Playstation. Porque foi confirmado também que em 2021 o Phil Spencer deu uma declaração interna falando que todos os jogos da Bethesda são... São... Inclusive eu tenho críticas pra isso. Porque eles ficam... Você tem críticas, velho? Ah, cara... Então manda ver, cara, que eu quero ouvir. Não, eu deixo o contexto então, porque assim, o que aconteceu? Quando o Xbox comprou a Bethesda, muito foi falado na exclusividade dos seus jogos, né, que são jogos que historicamente são lançados pra todas as plataformas e... Como é que ia ser agora? O Phil Spencer disse que, na época, que os jogos novos, né, provavelmente todos seriam exclusivos. E os jogos que fossem franquias conhecidas, ia ser discutido caso a caso. Isso. Só que esses e-mails que saíram revela que nunca foi essa a intenção. Não. Que a intenção desde o início era colocar tudo e, no momento, tudo da Bethesda agora é exclusivo do Xbox, né? Exatamente. Inclusive, Elder Scrolls, Doom, Offenstein, Fallout, o que for sair, vai ser exclusivo do Xbox, né? É, nesse papinho aí, tipo, ficou claro que eles estavam meio, tipo, na troca de e-mails, né? Ah, vamos falar logo que é tudo exclusivo, né? O Pete Hines, acho que comentou, e o Phil Spencer, não, a gente não pode falar isso. Né, talvez perder esse valor de mercado da Bethesda. E ficaram nesse vai, não vai, vamos comentar caso a caso. Teve o Deathloop e o Ghostwire, que já estavam contratualmente, né? Que já tinham contrato atualmente, aham. Mas o Indiana Jones, por exemplo, tinha contrato também, eles reconheciaram. Então, não vai ser exclusivo. E o Red Force, o Tarfield, em teoria, tinham versões feitas para o PS5 também. Também tinham versões, cancela, não, é só exclusivo. Mas ficou nesse banho-maria de, tipo, não, vamos ver caso a caso, né? Franquias grandes, a gente não quer tirar dos outros usuários, a gente não quer tirar de quem acompanha há anos. E aí você vê que desde 2021 já estava certo que ia ser exclusivo. Tanto que eles meteram um migué falando que o The Elder Scrolls 6, na verdade, é uma franquia mediana. É, meteram essa, é verdade. Franquia mediana. Skyrim vendeu 60 milhões de unidades, pelo amor de Deus. Não é mais fácil, ninguém tinha problema com isso, nem a Sony tinha problema com isso. Eles deixaram claro na audiência que, tá, tudo bem, o Starfield mantém, faz parte. Não gosto, mas faz parte do jogo. Agora ficaram nesse banho-maria e só agora em tribunal a gente descobrir que é tudo exclusivo. Era, ninguém tinha problema, compraram a empresa. Sim, já estava resolvido. Faz parte do negócio. É, mas é claro que certas coisas, a gente viu isso, porque a Microsoft também usou isso nas suas entrelinhas contra a Sony. Porque a Sony fez isso faz muito tempo. Sim. Ela não comprou, né, comprou os estudos, claro, mas ela fez um monte de coisa exclusiva, né? Favos 17 Remake, exclusiva até agora. Favos 16, exclusiva até agora. O, é... Caraca. Meu Deus, perdi o jogo aqui. A Persona até pouco tempo atrás. A Persona era exclusiva também, compra o Street Fighter V, que fizeram com o Street Fighter V. E meio que, talvez ficaram com medo de ficar com a imagem que a Sony teve, porque obviamente isso fica ruim para o outro lado, né? E quando você está perdendo a guerra de console, que é o caso, você quer trazer a gente do outro lado para o seu. E talvez deixar eles com raiva não ajude nisso. Pode ser, pode ser. Isso também, uma questão de imagens, não querem falar isso. Mas, né, era aquela questão. E eu falei isso na época da Bethesda. É uma conta que a Microsoft vai ter que fazer. Só porque a Microsoft, ela tem muito dinheiro. Então, ela pode perder dinheiro até no médio e longo prazo para conseguir manter... Porque ela perdeu dinheiro no Game Pass no início, né? E hoje o Game Pass é rentável. Então, ela conseguiu. Então, ela já validou essa estratégia. Então, assim, não lançar o Elder Scrolls no PlayStation vai ser um baque financeiro? Vai, sem dúvida. Só que... E essa era uma das contestações dos e-mails lá, do cara do CFO lá. É o Team Stewart, né? Team Stewart falou. E aí, galera? E o dinheiro que a gente vai perder nessa brincadeira aí? Só que a Microsoft parece que está disposta a fazer. E se ela quer fortalecer o seu serviço, ela tem que fazer. Faz parte do jogo. Faz. É, o Team Stewart, ele fica meio surpreso. Tipo, pô, mas a partir de agora todos, né? E as perdas que a gente vai ter financeiramente de não vender na plataforma concorrente, né? Exatamente. A gente estava com uma... Tem a previsão de mercado até o ano próximo. Exato. Vocês querem mesmo fazer isso? E acho que isso é um dos maiores medos da Sony. Em algum momento, a Microsoft falou assim, ah, mano, quer saber? Estou de boa de ter prejuízo. Code é Xbox agora. Sim. Acho que é o maior medo dos caras ali. Porque esse meio acaba sendo até um pouco contra no FTC, né? De tipo, tá, eles tinham multiplataforma, tinham prometido publicamente deixar jogos grandes multiplataforma da Bethesda. E aí que tá, essa é a cagada. Podia não ter falado isso. Não, é exclusivo. Ninguém ia ligar. Mas agora, com esse argumento, eu fico um pouquinho de receio. Ah, eles já fizeram isso no passado, né? A gente não sabe se isso pode voltar a se repetir. É, e... É... Agora, esse é o que é o negócio. Activision Blizzard é outro monstro, né? Então, a gente tem que ver o que vai ser, mas a gente... Muitas coisas estão sendo reveladas nesse julgamento. E a gente... É que negócio, depois que a Microsoft adquirir oficialmente tal, só o tempo vai dizer. Não tem como a gente saber. E depois que adquirir, nenhuma informação não vai sair. Porque eles não precisam revelar, né? Que agora estão sendo essas coisas porque estão revirando as coisas. Então vai e surge coisas. Minha parte predileta, inclusive. Pois é, igual a Epic e a Apple. A Epic e a Apple foi fantástico aquilo lá, né? A quantidade de coisas que foi revelada naquele negócio. Fala aí, JgamerBR21 mandou dois reais. Obrigado. O Arthur Tofano virou membro desse mês e falou Se eu fosse a Microsoft, só por causa desse e-mail, eu de birra deixaria a código exclusivo por um tempo só pra dar um sustinho na Sony. É, porque são outras coisas que a Microsoft pode fazer. Deixar, sei lá, um mês exclusivo no Xbox. A Sony fazia. A Sony faz, porra. Você vai antes. É, os DLCs, né? Os DLCs saem antes do Playstation. A Microsoft vai fazer isso tranquilamente.